Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a fantasia de tartaruga. Essa peça aqui, gente, olha só. Essa peça aqui nós vamos estar fazendo hoje aqui no canal. Olha essa rosinha aqui, essa aqui que a gente vai fazer hoje. Vamos estar fazendo essa peça maravilhosa hoje aqui no canal. Uma peça fácil, linda, né, gente? É uma peça que a gente recebeu lá pra fazer lá no grupo. Foi a escolhida lá no grupo, no grupo pago, no grupo online, né? Pelas nossas alunas. Mandaram a foto pra gente desenvolver a modelagem. A gente desenvolveu e agora é dia 16 de março. É a modelagem que vai para esse grupo. Olha que maravilha, gente. É uma peça maravilhosa, é uma peça linda. Olha só. Quentinha pro inverno, tá? A ganhadora da nossa enquete, né? Lá do grupo pago. Então, vamos lá fazer essa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, meu povo, fazer a nossa fantasia tartaruga. Bora lá? Que a gente vai precisar. Aqui eu tô usando o moletom, mas você pode também tá usando o plus, tá? Aqui, a primeira peça que eu fiz, a gente fez de plus. Ó. Ok? Olha só. Essa peça aqui foi escolhida pelo grupo pago, né? O grupo costurando modapete com Sheila Ferreira, né? Ah, como que funciona o grupo? O pessoal paga todo mês R$ 20,00 e todo mês eu disponibilizo uma modelagem lá completa, né? Que elas mesmas escolhem. Então, elas mandam fotos, né? Fotos dos modelos que elas querem que eu desenvolva. E essas fotos vai para uma enquete. E a mais votada por elas mesmas é a peça que eu vou desenvolver pro mês, tá? Então, todo dia 16 eu coloco lá a modelagem que elas escolheram, tá bom? Eu desenvolvo a modelagem dia 16 e eu coloco lá pra elas. Então, agora desse mês de março, elas me mandaram as fotos e a mais votada foi essa foto aí, né? Foi esse modelo aí que é da Luna Lu. Já é o segundo mês que a Lu ganha, né? Que a foto da Lu, o modelo da Lu é escolhido, né? Então, esse mês a gente vai desenvolver a tartaruga, a gente desenvolveu a fantasia da tartaruga, né? Que é essa aqui, a gente desenvolveu pra pôr lá no grupo no dia 16 de março, tá? Ficou linda, né, gente? Ficou bonita, ficou perfeita, veste bem. É uma peça show de bola, né? Ela veste muito bem, ó. Bem quentinha pro inverno, bem quentinha pro inverno agora. Então, a gente vai fazer a nossa peça hoje aqui. Bora lá. Então, essa aqui eu usei plus, tá? Usei plus com cadeirinho. Você pode tá usando plus também, tá? Plus, pode tá usando soft, tá? Que vai dar certinho, tá? Então, essa aqui é a peça pro outro, eu usei plus. E aqui, né, na peça que a gente vai fazer aqui no vídeo, eu resolvi fazer com a moletom pra você que não tem um plus aí, não achou, achou caro demais o plus. Moletom é um tecido mais fácil de achar, né? Então, você pode tá fazendo com moletom, com soft, tá? E plus também, né? Então, hoje aqui a gente vai tá fazendo com moletom, tá? Esse molde aqui vai lá pro grupo, grupo pago, tá bom? Então, bora lá. Você vai usar botãozinho Rita, tá? E moletom e o tecido de carneirinho, tá? De fogo. Então, vamos lá. Esse aqui é o capuz, você vai cortar duas vezes no tecido principal e duas vezes no carneirinho. Frente, a mesma coisa, duas vezes principal, duas vezes no carneirinho. Esse aqui é o filete do capuz, uma vez no principal, uma vez no carneirinho. Aqui as costas, uma vez no principal, uma vez no carneirinho dobrado aqui, tá? Aqui as patinhas, tá? Você vai cortar quatro vezes, tá? Quatro vezes dobrado as patinhas. Esse aqui é o rabinho, você vai cortar duas vezes o tecido principal, tá? E aqui eu peguei um pedaço de manta, porque a gente vai usar também pra fazer o rabinho, tá? E aqui é o nosso casco da tartaruga. Aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá explicado aqui, uma vez dobrado. E seis vezes sem dobra, tá? Então, tá aqui, ó. Uma vez aqui tá dobrado. E aí, seis vezes sem a dobra. Cortado, tá bom? Então, é isso. Você também vai usar um fogo, tá? Aqui eu tô pegando um tecido fininho, né? Pra gente tá fazendo, né? É um tecido bem fininho. Pra gente, o tergal, pra gente tá colocando no fogo do casco, tá bom? Você também vai usar a ribana, tá? Aqui, se você for fazer de plus, né? Ou de soft, você vai usar o mesmo tecido. Tanto o soft quanto o plus. Vai cortar ao contrário, né? Pra ele dar elasticidade e vai usar o mesmo tecido, tá? Pra fazer esses acabamentos aqui, tá bom? Mas caso você vá usar a moletom, daí você tem que ter ribana, tá bom? Tá? Tá colocando embaixo ali e lá nos braços. Bora começar a nossa peça, então? Então, vamos lá. Bora lá. O nosso casco aqui, você pode tá usando com soft pra fazer, ou até mesmo um feltro, tá bom? Então, vamos começar. Vou pegar o nosso rabinho aqui. E aqui, a gente vai passar o nosso rabinho aqui. Coloco sempre a manta embaixo, tá? Coloco sempre a manta embaixo aqui. Outra coisa. Esse aqui eu fiz a frente de uma cor diferente, né? Porque a foto que foi colocada no grupo é assim, né? Mas você pode ver... Aqui eu vou fazer tudo com uma cor só. Mas se você quiser colocar uma cor diferente, na frente também dá. Fica bonito, tá? Depois a gente vai cortar o excesso. Você vai usar a manta pra enchimento também, tá? Aqui a gente vai virar. Aqui a gente vai virar. Viramos, ficou assim em reserva. Vamos pegar as mãozinhas. Aqui as nossas patinhas. Depois eu só sigo com a costura. Aqui a gente vai virar. Eu só peguei com a caneta, escrevi ali mais ou menos aonde eu quero, como que eu quero que fique, né? Os dedinhos. E daí eu venho costurando aqui. Outra coisa. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E vou fazendo isso um por um. E vou fazer isso. E vou fazer isso. Agora, aqui a gente corta o excesso. E vira. E vou fazer isso. E vai. 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 Pronto, reserva. Vamos pegar aqui agora o nosso casco. Aqui a gente vai pregar um a um assim, ó, tá? Juntar. Uma a uma aqui, ok? Vamos lá. Juntamos a primeira. Vamos pegar a segunda. Vamos juntar aqui, do lado. Chegou aqui, a gente vai virar. E vamos fazendo esse processo, tá? Lado. Tchau. 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 Vamos lá. O último aqui, a gente vai pegar o lado ali, pega aqui e já vem pregando o outro lado aqui, tá? Já ajeitamos aqui do outro lado. E ficou assim o nosso caso. Agora é a hora que a gente pega o fogo, né? Qualquer tecido que você tiver aí, né? E você vai pregar aqui pra dar acabamento no teu casco, tá? Então, bora lá. Então, bora lá. Aqui você pregou, agora você vai cortar ali o excesso, né? Aqui. 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 O excesso tirado, a gente vai fazer um pique aqui, ó, no meio, pra nós virarmos a nossa peça. Aqui. 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 A gente virou a peça. Vamos colocar um pouco de manta aqui dentro também, pra dar um álcool relevo. Amém. 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 Vamos pegar o nosso, as nossas costas, pegamos aqui o nosso fogo, nossas frentes, o fogo também, e vamos juntar aqui, ó. Ombro, cobro. Aqui, abaixo do braço. Aqui, abaixo do braço. Assim, reserva. Vamos pegar o nosso capuz. Aqui, abaixo do braço. O capuz aqui, a gente vai começar pregando daqui, ó. Essa parte mais larga aqui, é a parte que vai na cabeça. Então, aqui, ó. Tá? O capuz aqui, a gente vai pegar aqui e costurar aqui. Mesma coisa desse lado. Tchau. 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 Ficou assim. Vamos pegar o nosso fogo. Mesma coisa, a parte mais larga. Tchau. 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 Agora, vamos pregar um no outro aqui. Costura com costura 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 aqui. Prispo. 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 E aqui, vamos passar na costura de segurança. Aqui eu vou cortar esse excesso aqui. E o nosso capuz tá pronto. Reserva. Agora, vamos pegar as nossas costas aqui. Vamos pegar a nossa calda aqui. A gente já fez um pique, né? A gente vai colocar a calda aqui, nosso rabo aqui, bem no pique. Aqui vai o nosso casco bem no meio, tá? As nossas patinhas agora. Aqui na cava da manga vai uma. Na outra cava vai outra. Tá? 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 Aqui vai uma, e aqui vai outra, sempre na mesma direção. E aqui vai uma, e aqui vai outra, sempre na mesma direção. E aqui vai outra, sempre na mesma direção. E aí 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 E a gente já vai prender o rabinho aqui E aí E aí E aí Rabinho preso, vamos agora E aí 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 Vamos lá. Tá assim. Vamos pegar a nossa parte do, nossa ribana de baixo aqui, né? Da parte de baixo. E vamos pregar aqui, tá? Deixar um dedo aqui, pra gente tá pregando o nosso fogo. Deixar um dedo aqui. 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 E também, costura de baixo. E também, costura de baixo. Deixar um dedo aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai virar pelos braços aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai... Aqui, vamos passar a costura de segurança. Aqui, coloca a costura, coloca a costura aqui. Aqui, 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 coloca a costura aqui. Está assim, por enquanto, tá? Vamos pegar... Vamos pegar... Aqui, a gente vai dobrar. E aqui, a gente vai pregar na nossa... O nosso bracinho aqui, tá? Costura aqui, a gente vai vir pregando o nosso punho, o nosso ribama aqui, tá? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tem aí E aí E aí E aí E aí fazer para participar do grupo. Você entrando até o dia 14, você ainda, ainda dá tempo de você pegar, né, essa modelagem, ainda, ainda dá tempo, até dia 14 de março, ainda dá tempo de você receber essa modelagem. Então, se você quiser entrar aí, é só me chamar aí, que eu vou estar explicando pra vocês, tá? O pagamento é R$ 20,00 mensais, né, a inscrição é R$ 25,00, então, o primeiro mês, pra você participar do grupo, pra você estar entrando no grupo, o primeiro mês, dá R$ 45,00, que é a inscrição e a mensalidade. Depois, os próximos meses, é R$ 20,00 a mensalidade. Todo mês, dia 16, a gente coloca uma modelagem lá, completa, pra você, com 17 tamanhos, né, que vai vestir do mínimo ao gigante aí, uma modelagem que é escolhida por vocês mesmo, do grupo, né? Então, essa foi a modelagem do mês de março. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então, bora fazer roupinhas pretas. Eu amo muito, muito vocês, se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Beijos, até a próxima, que Deus abençoe cada uma de vocês. E você quer participar do grupo, vale muito a pena. Me chama aí, eu vou ter prazer de te explicar como que funciona, tá bom? Beijos, 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 tchau!